Música Educadores do ensino fundamental em Pirapora participam de curso de capacitação Educação para as Águas. O curso faz parte do projeto de revitalização do Rio São Francisco. Confira. A Fundação Unesco Hidroex, através de um projeto de revitalização do Rio São Francisco, com sede em Frutal, vem capacitando educadores do ensino fundamental das regiões, por onde o trabalho de revitalização do Rio vai sendo executado. Estamos aqui trabalhando capacitação de professores de ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, dentro de um programa que nós chamamos de educação para as águas, que por sua vez, esse programa está dentro de um projeto que foi implantado aqui na região, um trecho de 150 quilômetros do Rio São Francisco, de revitalização do Rio São Francisco. Por causa desse projeto de revitalização, que é tanto apoiado pelas sectes, quanto e desenvolvido pela Fundação Unesco Hidroex, havia necessidade, como previa no projeto, de capacitar professores, pessoas das comunidades locais onde a gente está trabalhando o projeto. De acordo com o Romes, que é coordenador do projeto Educação para as Águas, o projeto ambiental busca um resultado a longo prazo. Quando a gente trabalha com educação ambiental, a educação é um processo de formação, e também de mudança de comportamento. A gente não espera, a gente espera que o aluno já coloque em prática, porque o aluno, nessa faixa etária que eu disse, de 6 até 10 anos, ele adora colocar em prática. Mas a gente entende que a mudança de comportamento de uma geração se dê ali entre 5 anos. Então, assim, a gente não tem uma ideia de fazer algo por decreto. A partir da manhã, ninguém joga lixo no chão, ninguém polui água, não. É um processo de formação de educação mesmo. O curso, instituído como Educação para as Águas, numa perspectiva interdisciplinar, reuniram no auditório do Centro de Convenções dessa quinta-feira profissionais da educação das redes estaduais e municipais de ensino. Ela veio para trabalhar, porque nós sabemos que nós, educadores, somos multiplicadores e facilitadores do processo, para que venha se efetivar esse trabalho em relação ao meio ambiente, às águas, devido ao rio São Francisco que nós temos aqui, que é um rio maravilhoso, que passa praticamente dentro da cidade de Pirapora. Então, veio mesmo para que possa estar trabalhando a preservação, a conservação das águas do meio ambiente, principalmente do nosso rio. O curso de capacitação compreende duas etapas, teórica e prática. A parte teórica tratou de assuntos como relevo, bacia hidrográfica, gestão de recursos e bioindicadores da qualidade da água. Nosso objetivo principal e maior era que eles tivessem acesso às definições, os conceitos mais recentes e mais atuais sobre a questão dos recursos hídricos, de uma maneira inteligível, que eles possam repassar com facilidade, tanto em aulas teóricas quanto práticas, para os alunos do ensino fundamental. Já a parte prática do curso a ser desenvolvido amanhã, os profissionais estarão em campo, às margens do rio São Francisco, onde farão, inclusive, estudo de análise da qualidade da água. Nós vamos ter uma aula prática, aula de campo, junto ao rio também. Nesse momento, eles vão ter conhecimento, acesso a algumas técnicas de mensuração de variáveis relacionadas à qualidade física e química da água. Para os profissionais da área, o curso trouxe a linguagem moderna para uma maior interação com os estudantes. O mais importante é capacitar os professores para que eles possam passar para os alunos e para a família, numa linguagem bem simples, mas uma informação que é extremamente preciosa, a respeito do cuidado do rio, o cuidado das águas, mas principalmente com o rio São Francisco, que está aqui, na porta da nossa casa. E que muitas vezes a gente não cuida, talvez até por desconhecimento.